Música Há uma grande expectativa com relação a retirada dos trens do centro da cidade e com a utilização da orla. Uma possibilidade é a implantação do Parque dos Trilhos, um projeto transformador para uma área nobre, bem no centro da cidade. Mas o que pode ser feito? Quais as mudanças que aquele setor da cidade sofreria? O que seria implantado? Os trilhos seriam utilizados futuramente? São perguntas que criam um cenário perfeito para possibilidades. Muitas dessas questões estão explicitadas na exposição Cenários do Plano Diretor para uma Cidade Mais Sustentável, Céus, Corredores Estruturais de Urbanização Parque dos Trilhos e Avenida Parque Ribeirão das Cruzes, que tem lugar no saguão da Câmara Municipal de Araraquara. É a maquete eletrônica de duas leituras do Plano Diretor de Araraquara, através de projeto gráfico e comunicação visual. A organização é do professor arquiteto Luiz Antônio Nigro Falkoski, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e uma realização da Comissão Especial de Estudos da Câmara Municipal da proposta de utilização da orla ferroviária e Parque dos Trilhos. Falkoski é um entusiasta dessas mudanças. Essa exposição aproxima os dois planos diretores no que se tem de projetos estratégicos para essa área. E que isso vire um conjunto de ações, cenários de sonhos, e com a certeza do Plano Diretor de Araraquara, coletivo, de dimensão humana e de urbanidade para as futuras gerações. Por isso que esse corredor se chama Corredor Estrutural de Urbanidade, para resgatar a dimensão humana para as futuras gerações. O vereador Donizete Simeone, integrante da Comissão da Câmara, falou sobre o trabalho. A comissão tem feito várias reuniões, né? Nós temos aberto muito esse debate do que Araraquara propõe para aquele espaço da orla e o que Araraquara espera de uma intervenção urbana naquele espaço. Eu vou ser franco para vocês. Eu sonho com um projeto desse há muito tempo na cidade de Araraquara, até porque eu penso que essa intervenção na cidade de Araraquara, esse projeto é um dos mais importantes projetos no que diz respeito à intervenção urbana na cidade de Araraquara. E acho que eu não exagero se eu falar que é um dos mais importantes projetos na história urbanística da cidade de Araraquara. Para Elia Chediek, presidente da Câmara Municipal, esse não é um projeto finalizado e agrega um grande valor para a cidade de Araraquara. Nessa comissão, na realidade, nós queremos agrupar, pegar o projeto aqui do Focosco, outras ideias que estão lá, que já teve outras ideias, tentar juntar isso num único projeto e fazer, discutir com a cidade, o que você colocou, abrir com a cidade realmente essa discussão e fazer um projeto de lei, uma lei que institui um plano diretor para essa área. Então, é específico, não é o plano diretor. O plano diretor fala lá alguma coisinha, as ligações disso, daquilo, mas nós queremos uma lei específica criando um plano diretor para essa área. E aí a ... Legenda Adriana Zanotto